Fala meu povo, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho de como é a sua primeira sessão de terapia. Como que vai ser esse primeiro encontro com o seu psicólogo? O que falar? Como se comportar? O que fazer? Tudo isso vai ser debatido nesse vídeo de hoje. Eu já fiz vídeo aqui no canal de sinais de que você precisa de terapia ou o que fazer antes de começar a terapia. Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o primeiro atendimento, o primeiro encontro que é uma coisa que vocês também estão sempre pedindo por aqui. Eu sou Daniela Margotti e esse aqui é o canal do Manual Psicológico. Um verdadeiro manual de instruções psicológicas para melhorar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, sempre gera uma certa ansiedade. Medo, insegurança e buscar a terapia, gente, não é diferente. Encarar a primeira sessão de terapia é desse jeito também. Bom, antes de mais nada, para você ter uma primeira sessão de terapia, você precisa entrar em contato com algum profissional. Hoje, geralmente, os profissionais usam WhatsApp, eles usam mensagens. Por quê? Em muitos momentos eles estão em atendimento. Então, às vezes você vai mandar uma pergunta, você vai mandar uma mensagem e imediatamente ele não conseguirá responder. Mas dentro da possibilidade, se tiver uma secretária e assim que ele terminar os atendimentos, ele te dará uma resposta. Em consultas presenciais, a gente sempre recomenda que o paciente chegue uns 10 minutos de antecedência. Para ele se ambientar, dependendo do lugar para facilidade de estacionar, de subir até o consultório. Então, 10 minutos já é o ideal para você chegar. Alguns profissionais, antes de você entrar na sessão, eles vão solicitar que você preencha ali um questionário, um instrumento que você coloque seus dados, que você coloque endereço, dados pessoais. Alguns vão perguntar qual é o motivo que você está indo ali, se você toma alguma medicação, mas isso é muito pessoal. Tem profissional que pede, tem profissional que não pede. Se o atendimento for online, geralmente a primeira orientação é que você busque um lugar silencioso, isolado, que não tenha grandes interferências, que você fique à vontade para falar, que tenha uma boa conexão de internet, que o teu aparelho que você vai usar, que seja celular ou computador, esteja carregado. Tudo isso é solicitado para as consultas que são online. Alguns profissionais, eles também pedem o preenchimento de um questionário prévio, anterior à primeira consulta. E por que eles pedem esse questionário? Porque às vezes facilitam para a coleta de informação. Então, assim, com aquele questionário, o profissional já tem alguns dados que ele já consegue trabalhar com você na primeira consulta. Certo, e aí está tudo pronto. Você já está no consultório aguardando, ou você já está ali sentadinho na frente do seu computador para o primeiro atendimento. O profissional vai entrar em contato com você, e, geralmente, essas consultas duram entre 45 e 50 minutos até uma hora. De forma geral, a primeira pergunta vai ser O que te trouxe aqui? Por que você veio? O que te causa sofrimento? Você já fez terapia antes? E aí a gente vai ter uma conversa para tentar entender um pouquinho da sua vida. Como é o seu trabalho? Se você estuda? Como é a relação da sua família? Quantas pessoas moram com você? A gente faz esses questionamentos para te conhecer um pouco melhor, para entender o contexto que você vive, para entender quais os ambientes você frequenta. Então, essas perguntas, geralmente, elas ocorrem na primeira consulta. Aí, dependendo das suas respostas, a conversa vai caminhando para um lado, vai caminhando para o outro. Mas é sempre nesse sentido, de uma conversa descontraída, da gente tentar entender um pouquinho melhor o seu contexto, a sua vida, como você se sente, e o que está te levando ali, naquele momento, para buscar ajuda profissional. Geralmente, é nessa primeira consulta que o profissional te explica como que vai funcionar a terapia, de quantos minutos é, qual abordagem ele utiliza, quais as técnicas que ele vai trabalhar, como vão ser as formas de pagamento. É nesse momento que eu oriento que você tire todas as suas dúvidas em relação a essa prática de terapia. Se você nunca fez terapia, e tem dúvidas sobre como acontece, o que você precisa falar, como você deve se comportar, é nesse momento que você deve, inclusive, perguntar para o profissional, tirar essas dúvidas pontuais. Outra coisa importante, sobre pagamento, eu recomendo que você já pergunte, antes de ir para a primeira sessão, se a primeira sessão é cobrada, qual é o valor da primeira sessão, porque daí você vai de uma forma mais segura, sabendo o quanto custa, ou o que não custa, aquele momento que você está passando ali. Então, pessoal, não tem segredo, você está procurando um serviço, você está procurando um profissional que vá te ajudar. Não precisa ficar receoso, você está pagando por um tratamento, por um acompanhamento. Então, você tem o direito de fazer algumas perguntas, de entender como é que vai ser o processo. A psicoterapia, ela precisa estar clara para o paciente, ele precisa entender qual é o caminho que ele vai seguir, como que vai ser feito, porque a gente, normalmente, a gente adere, a gente se engaja a algo que a gente entende e que a gente acredita que vai dar certo. Esse primeiro momento, é o momento que você precisa criar uma conexão com esse profissional. É ali que começa a construir o vínculo de vocês. Já é estudado em todo o mundo e comprovado que a psicoterapia, independente de abordagem, independente de tempo, ela tem os melhores resultados quando existe cumplicidade, quando existe vínculo, credibilidade entre esse profissional que está te atendendo e você. Por isso, se nesse primeiro encontro, ficou ressalvas muito grandes, você não gostou do jeito que ele fala, você não gostou do comportamento, você não entendeu o que ele falou, eu recomendo que você procure um outro profissional e faça uma primeira consulta. Para você poder comparar, para você entender os métodos, às vezes, naquele momento, uma outra abordagem seria mais recomendada para você. O importante é você não desistir, não deixar de procurar. Não é porque na primeira consulta você não criou vínculo com aquele profissional que você vai desistir da terapia. Se você entende que o profissional foi um pouco seco, um pouco diferente daquilo que você esperava, mas acredita que ele tem potencial e essa relação tem potencial de dar certo, eu sugiro que você siga mais um tempo. Faça umas duas ou três consultas para você entender melhor essa relação. A partir do momento que você percebe que não criou vínculo, não se conectou, ali não encontrou, procura outro profissional. Existem centenas, bilhares de profissionais por todo o Brasil que atendem de forma presencial ou online e que podem te ajudar de alguma forma. O que a gente não pode é generalizar. Eu percebo muito isso hoje em dia. Então, se você procurou um profissional que não deu certo, um profissional que não te atendeu bem, que não foi de acordo com as suas expectativas, vocês generalizam a gente, né? A gente generaliza e acredita que nenhum psicólogo é bom. Que fazer terapia não dá certo. E não é verdade, porque você experienciou poucos profissionais. E às vezes, gente, essa conexão, ela precisa ser mais longa, ela precisa que você conheça mais pessoas. Eu costumo comparar, de uma forma bem grotesca, fazer terapia é que nem encontrar a pessoa para a gente casar, né? A gente pode dar sorte de encontrar a pessoa ideal no primeiro encontro, na primeira pessoa que a gente fica, na primeira pessoa que a gente tem um relacionamento? Pode. A gente pode ter essa sorte grande. Mas a maioria das pessoas passa por vários relacionamentos, dois, três, cinco, dez, independente da pessoa, até ela encontrar alguém que ela se identifique profundamente e case, e junte, e mantenha uma vida em conjunto por longo período. Terapia também é assim. Às vezes, a gente pode dar a sorte de, no primeiro terapeuta, no primeiro psicólogo que a gente procurar, a gente encontrar ali uma pessoa que a gente se sente segura, que a gente cria vínculo. Mas, às vezes, isso também pode não acontecer. E você tem que procurar entre vários profissionais aquele que você acredita que pode te ajudar. Então, não desista. Não pare de procurar pelo seu terapeuta perfeito. Então, eu queria que você saísse desse vídeo pelo menos entendendo que terapia, gente, funciona sim. Que existem excelentes profissionais. E que você merece o melhor atendimento possível. Você está pagando por um serviço prestado por um profissional a você. Você tem direito de exigir o melhor atendimento, de querer entender o processo e, principalmente, de se sentir bem nessa relação. Bom, eu acho que era essa a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo pra vocês. Queria que vocês deixassem aqui embaixo, nos comentários, se vocês fazem terapia, se vocês gostam do seu terapeuta, que vocês já trocaram de terapia, quantas vezes vocês, até vocês encontrarem a pessoa ideal de vocês. Deixa aqui nos comentários. Aproveito pra pedir pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Tudo isso ajuda a amplificar a gente na internet e chegar a mais pessoas. Eu quero agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo. E quero dizer que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com as pessoas da sua rede de contato, porque assim eu consigo chegar em mais gente e consigo ajudar mais pessoas. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.